A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. O mundo de Hunter x Hunter que vimos ao longo da série animada não passa de um grão de areia. Os continentes e países onde Gon e Killua viveram suas aventuras parecem nada mais do que pequenas ilhas quando finalmente temos um escopo maior do que é o mundo real dessa série. Fora das fronteiras do mundo humano temos o desconhecido lugar chamado de Continente Escuro. Envolto em uma névoa de mistérios e perigos esse lugar é habitado pela mais pura e furiosa força existente. A natureza, lar de calamidades e origem da raça humana. Uma nova viagem tem início ao desconhecido. Então pergunta a você, quer saber tudo o que acontece após o fim do anime de Hunter x Hunter? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu sou o Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo um resumão do que acontece após o anime de Hunter x Hunter. Por quê? Porque parece que Togashi está voltando aí com novos capítulos do mangá. Então vamos pôr em dia essa história para quem assistiu somente o anime. Para quem já leu o mangá e quer relembrar os pontos importantes, esse é o vídeo. Assiste até o fim, tá bem legal. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que já é Mangalático. Dispara o like aí para dar uma fortalecida. E agora com vocês tudo sobre a continuação de Hunter x Hunter. A parte que inicia a nova história de Hunter x Hunter vem de uma forma até chocante. Pois Gon, após ser curado, perde seu nem e volta para sua ilha natal sendo deixado de lado. Assim como o Kirua que segue fugindo com sua irmã. O foco agora são novos protagonistas que acabam entrando em cena. Como o Kurapika, Leório e o próprio Jim Freaks. E então temos uma revelação e tanto. Imaginem um mundo onde o que se pensa ser continentes, na verdade sendo pequenas ilhotas dentro de um pequeno lago. Essas pequenas ilhas são o mundo humano onde vivemos as aventuras juntos de Gon e Kirua. Tudo fora desse lago, que é conhecido como o Lago Mobius, é chamado de Continente Escuro. E esse continente sombrio está cheio de doenças e monstros letais. Basicamente é uma luta direta contra a mãe natureza. Isaac Netero uma vez viajou para lá quando jovem e disse que não havia nada a não ser a mais pura brutalidade que a natureza pode oferecer. A humanidade já tentou se aventurar e explorar esse novo mundo desconhecido. Houveram 149 tentativas registradas de exploração ao continente escuro. Mas apenas 5 viagens foram bem sucedidas e tiveram sobreviventes. Cada uma dessas 5 viagens trouxe informações de uma ameaça diferente que foram catalogadas e chamadas de As 5 Grandes Calamidades, monstros e doenças que podem dizimar a humanidade facilmente. Alguns deles chegaram a vir para o mundo dos caçadores. Temos aí uma forma de vida gasosa, Brion, a arma botânica, a doença de Zobai, também conhecida como a doença da imortalidade, Helbel, a serpente de cauda gêmea e Papu, a besta que mantém humanos como animais de estimação. Essas calamidades são catalogadas como ranques de ameaça B e A superior, Para efeitos de comparação, todas as formigas quimeras, e isso inclui a guarda real e o rei Meruen, Foram catalogadas como uma ameaça de rank B. Essas são as calamidades do mundo de Hunter x Hunter. Porém, existem tesouros inestimáveis no continente escuro, Como um arroz que pode lhe trazer a possibilidade de viver por séculos, Plantas que geram energia quase que infinita, E elixires que curam todas as doenças. O custo é alto, mas a recompensa vem à altura. E essas cinco viagens catalogadas foram feitas pelos cinco países que são líderes no mundo de Hunter x Hunter, E são conhecidos como o V5. Cada país fez uma viagem diferente em diferentes locais do continente escuro, Com cada um enfrentando uma das diferentes calamidades, E uma porcentagem muito pequena de sobreviventes para se contar a história. Diante desses fatos, o V5 decidiu assinar um tratado para proibir qualquer entrada neste novo mundo, Afim de evitar catástrofes que poderiam chegar ao mundo Hunter. Recentemente, no entanto, um lugar chamado como o Império Kaqin, Que é um país potência que não participa do V5, E tendo evitado assinar o tratado de não viagens, Decidiu que faria uma nova exploração. O V5 ficou preocupado com isso, pois o Império Kaqin fez de tudo para contornar as suas restrições. Não apenas isso, mas eles também contrataram Beyond Netero, Filho de Isaac Netero, que já esteve no novo mundo e voltou como um dos sobreviventes. Beyond já planeja seguir um caminho inexplorado, Aumentando assim as chances de perigo, quem sabe até introduzindo uma nova possível sexta calamidade. Assim, o V5 tentou impedi-los fazendo duas coisas, Ordenando que a associação Hunter capturasse e prendesse Beyond Netero, Incluindo o Império Kaqin no V5 como um novo país líder, Tornando-se agora o V6. Essas coisas foram feitas não para interromper a viagem, mas para supervisioná-la. Além disso, como os planos do Império Kaqin para o continente escuro são de colonização, O V5 decide então enganá-los, Dando-lhes uma ilha nos limites do oceano distante, Basicamente as águas mais próximas da fronteira do continente escuro, Nos limites do lago Móbius e fazendo-os acreditar que eles haviam alcançado o continente escuro, Quando na realidade a verdadeira expedição começaria somente mais tarde. Beyond Netero então se entrega para o V5, Mas é claro que ele tem um plano próprio. Beyond se entregou se antecipando, Para evitar que o Imperador de Kaqin tivesse problemas, Por proteger um criminoso procurado e com isso perder-se tempo nas preparações da viagem. Beyond se entregou totalmente confiante que o V5 mudaria de ideia, O que acabou acontecendo já que o Império Kaqin havia avisado o mundo, Que faria uma viagem de colonização e que levaria pessoas comuns. Por isso o apoio do público em favor de Kaqin era muito forte. Mesmo agora o V5, ou melhor, V6, quer que Beyond lidere a expedição, Embora ele ainda seja supervisionado pela associação Hunter e siga preso durante toda a jornada. Beyond está sempre um passo a frente e aceita sim ir algemado na viagem, Mas ele está pegando apenas uma carona em direção ao continente escuro. Tudo o que Beyond Netero precisa fazer agora é escapar da custódia da associação Hunter, Para por fim explorar o continente escuro com a equipe com a qual ele originalmente pretendia ir. Se inicia então as preparações da expedição com o gigante navio baleia negro, Capaz de levar centenas de milhares de pessoas rumo ao desconhecido. E nesse meio tempo acontecem diversas coisas interessantes, Como a lindária luta entre Hisoka e Kuroro. Kuroro que se preparou muito para uma luta contra Hisoka, Acaba escolhendo o local perfeito e coleta habilidades no seu segredo do bandido, Para conseguir derrotar o seu desafeto. A luta é sangrenta e no final Kuroro consegue derrotar Hisoka que morre em batalha. Mas Hisoka também muito inteligente acaba voltando a vida usando um artifício interessante, Ele deu uma última ordem ao seu Nen para bombear seu coração, Caso ele viesse a parar de bater. Apesar de mutilado, ele consegue voltar a vida e jura matar cada uma das aranhas. Kuroro e sua trupe fantasma querem as riquezas do navio baleia negra. Por outro lado, Hisoka se antecipa e mata Cortope e Shaunark, Que estavam sem as suas habilidades Nen, Que foram emprestadas a Kuroro para sua luta contra o próprio Hisoka. As coisas se afunilam, Hisoka e a trupe, ambos querendo se matar, Embarcam no navio baleia em direção ao continente escuro. Uma verdadeira guerra sangrenta vai rolar nesse navio. Irume Zodiki acaba sendo contratado pela trupe fantasma para ajudar a caçar e matar Hisoka. Enquanto isso, o próprio Hisoka se move pelas sombras, Esperando um momento certeiro de desferir o seu golpe final. Outro fato é que, tanto Pariston quanto Jim Freaks deixam os Zodíacos. Shiddle escolhe Leório como substituto e Leório sugere Curia Pica para o outro lugar vago. Pariston Hill e Jim Freaks se juntam à equipe original de Behold Netero, E essa equipe é composta por pessoas especialmente treinadas no uso do Nen. Jim é a favor da exploração do continente escuro. Ele o apoia e quer sim explorá-lo, sendo muito bem treinado no uso do Nen, Sendo um dos cinco maiores usuários e tendo conhecimento arqueológico sem igual, Ele até declarou apoio a Behold Netero. No entanto, ele tem um problema sério com o Pariston Hill, Que ele acredita que só quer causar estragos por diversão. Então ele se infiltrou na equipe de Behold Netero, E disse que iria ser tratado como o número dois em comando nesta viagem, Apenas abaixo do próprio Behold. Não para realmente controlar as coisas, Mas para tirar Pariston da sua posição e ficar de olho nele, Para poder parar o que quer que ele tenha planejado. Para ser reconhecido como o número dois, Jim ofereceu uma quantia exorbitante de dinheiro para cada membro da equipe de Behold, E afirmou que quem aceitasse o seu dinheiro, já o aceitaria como o número dois. Por fim, Jim Freaks tem informações interessantes vindas do continente escuro, Através de um livro escrito por um ancestral seu, Conhecido como Don Freaks, Que foi para o continente escuro há 300 anos atrás. Don Freaks viajou para o continente escuro, E lá escreveu um diário de viajante composto por dois volumes, O volume leste e o volume oeste. A edição leste está nas mãos do V6, Já a edição oeste ainda não foi encontrada, De acordo com Jim Freaks, O motivo é porque Don ainda está vivo, 300 anos e trabalhando para escrever. Temos também Curapica, Que foi chamado para se tornar um zodíaco pela associação, A pedido do próprio Leor, Mas para convencê-lo a se juntar, Ele acabou recebendo informações, Sobre o homem que possui os olhos escarlates restantes do seu clã. Esse homem é o quarto príncipe do império Kaqin, Chamado de Seridoni-ri. Assim, Curapica se junta aos zodíacos, E ajuda no exame dos caçadores, Além de verificar dentre os outros zodíacos, Em busca de traidores, Que possam estar ajudando Beyond e Pariston, Com seus planos misteriosos. Já no que diz a respeito do seu plano de recuperar os olhos escarlates do seu clã, Curapica se infiltra no navio baleia, Como um guarda-costas do 14º príncipe de Kaqin, Que ainda é um bebê. Ele está esperando uma chance, Para se aproximar do príncipe de Seridoni-ri, E convencê-lo a devolver os olhos escarlates, Por bem ou por mal. Por fim, o navio zarpa para o continente escuro, Mas a viagem não seria tão tranquila. Temos o anúncio da guerra de sucessão de Kaqin. O imperador de Kaqin, Nasubi, Rui Guhou, O homem responsável por toda esta viagem ao continente escuro, Está procurando o seu futuro sucessor no trono entre seus filhos. Este sucessor será o vencedor da guerra de sucessão. Basicamente, um evento de sobrevivência, Em que o último de pé é considerado o vencedor. Os participantes desta vez, Não são outros, Se não todos os seus filhos, Chamados de príncipes, Mesmo que eles sejam mulheres, Ou bebês. E o evento, Deve ocorrer dentro do navio baleia negra, A caminho do novo continente. Tradicionalmente, Cada príncipe recebe, Uma besta de nem para protegê-los. Este é um pequeno ovo, Que é colocado, Dentro da boca de cada um dos príncipes, Que depois de oferecer seu sangue, A um vaso conjurado, Que está na família há séculos. Nesses ovos, Nascem as bestas de nem, Que se tornam guardiões, De cada um desses príncipes. As bestas, São poderosas, E sua forma diz muito, Sobre cada um dos príncipes. Então, Ao mesmo ponto, Que a viagem se inicia, E o navio baleia parte, A guerra de sucessão, Também tem seu início. Assim, Cada um dos príncipes, Está tentando, Eliminar seus outros irmãos, Muito sutilmente. Seja aprendendo, A utilizar o nem, Ou enviando guardas próprios, Para matar seus irmãos, Até mesmo se valendo, As suas bestas de nem. Aproveitando todas as oportunidades, Para eliminá-los. Com os três primeiros príncipes, Tendo uma vantagem, E uma enorme sede de sangue, Pelo posto de sucessor. O grande destaque, Fica obviamente, Para o quarto príncipe, Tseridori-hi. Esse príncipe, É um sociopata de mão cheia. Tseridori-hi, Se entrega, A terríveis abates humanos, E a coleta de partes, Do corpo humano, Para a sua coleção pessoal. Inclusive, Ele tem a coleção, Dos olhos escarlates, Da tribo de cura pica. E não só isso, Ele parece, Ter também a cabeça, Do próprio amigo, De infância, De cura pica. O quarto príncipe, Se considera um verdadeiro artista, Que busca peças de arte, Inspiradoras, Em jovens belas, Que produzem isto, Quando confrontadas, Em situações extremas, De medo, E pavor. Além disso, Ele está entusiasmado, Com a perspectiva, De poder matar seus irmãos, A quem ele vê, Com desprezo. Um de seus guarda costas, Até o descreve, Como um mal, Puro e desenfreado, E sente que, De todas as pessoas, Existentes do mundo, Esse príncipe, Não deveria aprender, A dominar o nem, Pois ele usará, Para todo o mal, Só que o príncipe, Além de ser, Um gênio, Em aprender o uso do nem, É também, Um raro, Especialista, Com uma habilidade, Absurda, Capaz de fazer, Nada mais do que, Ver e alterar, O futuro. Dos 14 príncipes, Um já morreu, E estamos, Esperando para ver, Como as coisas acabam, E quem se tornará, O novo sucessor real, Imperador, Do novo mundo, Para por fim, Ver quem vai desembarcar, Vivo ou não, No continente sombrio, E encarar, Mais uma vez, A fúria selvagem, Que lá reside. E é isso meus amigos, Esse é o resumão, Do que acontece, Em Hunter x Hunter, Após o fim do anime, Espero que vocês tenham gostado, E entendem tudo, Se você curtiu esse vídeo, Deixa o like, Compartilha com seus amigos, Fãs de Hunter x Hunter, E é isso, Até a próxima, Veja por assistir, Fui. E are you, Legenda Adriana Zanotto